Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os meus inscritos Pessoal, estamos vendendo jet ski aí galera Dá uma olhadinha nesse jet ski aí O rapaz vai falar sobre o jet ski que eu não entendo muito bem de jet ski Mas tá o proprietário que tá aqui ao meu lado E vai conversar com vocês um pouquinho aí Pode falar, meu Ceadu 2013, 260 Mais top do mercado aí Jet mais forte da categoria Esse aqui é o que? Ele é turbo? O que que é? Turbo Turbo, escapamento esportivo, esportivo e tudo Aham, certo E aí, vai falando aí que eu não entendo Não entendo em carro, pode falar aqui Olha aí pessoal, dá uma olhada Top, é o 260 RS Super esportivo turbo Tá aqui em Brasília Mandamos pra você em qualquer lugar do Brasil, tá? Se você não puder vir pegar aqui, ó A gente coloca no Transero aí Manda pra você em qualquer lugar do Brasil Viu? Que ano que ele é amigo? Fala pra nós 2013, 2013 turbo Já vai com a carretinha pra ser de brinde, logicamente, né? Olha aí, se você tem um sonho de costume de comprar um Jet Ski Aqui, achei um Jet Ski pra você, meu querido 2013 Por apenas 65 mil reais 65, tá pessoal? De queria 68, conversei com ele aqui Baixou Tá fazendo ele aí por 65 mil Se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo Que eu venho aqui e negocio com ele aqui Tá bom? E aceita a proposta também, né? Quem sabe Ele faz um preço melhor, quem sabe Não garanta, né? Bom pessoal, meu telefone é 619-8128-9057 619-9635-2424 Jet Ski tá aqui em Brasília Tá? 65 mil reais Turbo É o top Tá aqui a especificação do produto Que é um Jet Ski E é o Mercatudo do Alexandre dos Carros Vendendo pra todo o Brasil aí, pessoal Se você tiver interesse em comprar Jet Ski por 65 mil Entra em contato comigo aí, tá? Olha aí Tá aqui, ó As especificações Tudo selado Novo, novo Pessoal, esse Jet Ski tem 90 horas de uso, tá? Ele tá muito novo 2013 Por apenas 65 mil reais Se você tiver interesse Manda pra você em qualquer lugar do Brasil Só entrar em contato comigo E aí Obrigado.